Muito bem, voltamos com o nosso século 21 esporte especial, estamos falando de arte marcial aqui hoje com o Beto Ortiz, estamos falando de jiu-jitsu, de MMA, mas agora eu quero dar um recado para você amigo que está nos acompanhando. Você está pensando em fazer negócio de automóvel? Pensando em comprar, vender ou trocar o seu veículo? Não tem outro lugar, Bolsa do Automóvel de Campinas, preste atenção. Bolsa do Automóvel de Campinas, sempre as melhores oportunidades para você adquirir o carro dos seus sonhos. Compra, venda, consignação e troca com troco. Veículos com procedência garantida. Todas as marcas e modelos, novos, seminovos e zero quilômetro. Vem até uma de nossas lojas e compare. Todos os dias nós temos mais de 200 ofertas esperando por você. Então não perca tempo, são dois endereços e muitas ofertas. BAC, tradição e bons negócios. A Bolsa do Automóvel de Campinas é uma das revendas multimarcas mais tradicionais que nós temos na cidade de Campinas e região. Afinal de contas, está há mais de 23 anos ali na Avenida Princesa do Oeste, 1380. Essa é a loja 1, 1890. Logo mais à frente, é onde você encontra à sua disposição mais de 200 opções em veículos seminovos, todos revisados com selo de garantia da Bolsa do Automóvel de Campinas, que tem lá um centro automotivo próprio, são revisados todos os itens de segurança. Mais do que isso, a BAC vai conhecer a procedência do automóvel para que você não tenha nenhum problema na hora de transferir o carro para o seu nome. Lá você encontra também as principais taxas de financiamento do mercado. Então, meu amigo, não perca tempo. Pensou em fazer negócio de automóvel? Pensou? Bolsa do Automóvel de Campinas. Esse é o lugar. Avenida Princesa do Oeste, 1380, 1890. Ou, está aí o telefone no seu vídeo, 37059100, 37059100. Ou você acessa barqueveículos.com.br. É o site da Bolsa do Automóvel de Campinas. Bom, vamos seguindo agora com o nosso programa, Zenon. Agora é o seguinte, nós... Agora o bicho vai pegar aqui. Agora o bicho vai pegar. Agora o bicho vai pegar, Zenon. Já estou nervoso. Você já está nervoso. Já estou. Zenon, conhece muito das técnicas. Já sabe, né? Você vai ser um dos juízes ao lado do Beto. O Beto vai falando para a gente. Beleza. Nós já estamos aqui. Já vou anotar aqui. Anota aí. É, nós... Você já arrumou o Vinícius Teixeira, né? O Vinícius Teixeira. O Cássio Grossi. E o Diogo Oliveira. É o Liso. É o Liso. É o Liso. É o Liso. E o Liso. Não tem uma marca não. Olha lá a carinha dele. Não tem nada. Está vendo aí. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Está lisinho. Só a orelhinha, né? Não tem supercilho rebentado. Só a orelhinha, né? Não tem maçã do rosto afundada. Não tem a mandíbula deslocada. E a orelhinha lá. Não tem nada. Caramba. Eu estou achando que ele está mais para manequins. É. Olha lá. Está isso. E tem o Vinícius Teixeira também. Você pensa o que o Vinícius também? Olha lá. Lisinho lá. Olha lá. Lisinho. Só a canela dele ali. É lá. E tanto treinar chute. Olha lá. Lisinho. Então está aí. Olha a canela dele lá da perna direita. Os nossos amigos aqui, o Diogo Oliveira, o Diogo Oliveira. Ô, Beto, eles são lutadores de MMA aqui na academia. São lutadores de MMA da academia. O Diogo luta o Wai Thai MMA. O Vinícius também. O Vinícius está mais do MMA, né? É. Também do Jiu-Jitsu. De Jiu-Jitsu e também MMA. E está invicto, né? Ah, eu. Quatro lutas e quatro vitórias. Quatro vitórias. Então vamos fazer o seguinte. Eles vão fazer algumas apresentações aqui. De alguns golpes. E aí o Beto vai ser o nosso comentarista agora. Vai dar uma de Beto Kinali agora. Vai dar uma... Viu, Beto Ortiz? Você vai dar uma de Beto Kinali. Olha lá. Vai começar. Vai começar o combate, Zanon. Vai começar. Vai, narra aí, Zanon. Você é o narrador, Zé. Olha, como eu estou... Estão só a medida de distância aí, ó. Para ver onde vai entrar uma queda ou um soco de finalização, né? O MMA, ele é tanto de pé como no chão. Tanto de pé quanto no chão. Aí, ó. Eles estão medindo a distância. É. Entrou a queda. Aí, esse é um golpe de jiu-jitsu? É um golpe de jiu-jitsu. É o West. É. Pode ser o West ou o jiu-jitsu que é botar para baixo. É. Agora, tem que passar essa guarda aí, ó. Para querer fazer alguma coisa ali. Quem que está atacando e quem está defendendo? Ele pode bater aqui, ó. O Vinícius está atacando. O Vinícius de cima está atacando. Exatamente. O Diogo está defendendo. O Diogo está defendendo. Está tentando encaixar o triângulo, ó. Aí o Vinícius defendeu o triângulo. Eu estou achando que agora eles estão lutando de verdade mesmo. Olha lá. Aí, e agora? Isso é um... O que é isso aí? É um... Se enroscaram? Aqui pegou um triângulo. Pegou um triângulo? Pegou um triângulo, ó. Vai montar. Ah. Encaixou o triângulo. Quem que encaixou o triângulo? O Diogo? O Diogo encaixou o triângulo. É. E o Vinícius está se defendendo agora. Está defendendo. Está quase... Está bem encaixado ali. Está a situação ruim ali. É. O Vinícius... É um teste de jiu-jitsu, né? É. O Diogo também. Aí agora tem uma hora que dá aquela parada. Aqui, ó. O cara pode estar batendo. O Vinícius, no caso, aqui, ele pode, com a mão esquerda dele, sair batendo bastante no Diogo. Ali, acabou batendo aqui. Aqui é uma demonstração, né? É. Não vai ficar. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Agora começa... Esses golpes, no início, é mais para medir a distância. Medir a distância. É. É, vai ver onde você vai entrar. É o alcance, né? Você pega o balanço do cara, é. Está vendo? Está entrando. Olha o single leg. Entrou, é. É, é o single leg. Aí entra, não. É. Saiu o single leg. Opa! Agora, pegou a perna. E aí, aí, tchau, né? Olha lá, já bateu. Bateu. Aí não tem jeito. A situação é dar uma chave de joelho. Chave de joelho, tocou o selo. É. Ela vira a perna contrária. Então, a perna aqui, ela pára. Não tem como ir mais. Então, o cara tem que bater, senão... Tem que bater, não tem jeito. É, muito tempo... Ligamento... É, muito tempo de calma. Vai embora. E a gente percebe que é uma demonstração, mas se vê como que já cansa, né? É, ó. É isso. Olha lá, vai. Mas são garotos ainda, são jovens. Qualquer um não. Vão ficar só mais umas duas horas, viu, gente, lutando? Mais do que isso, não. É, o Pierre e o Michael Leite. É. Pronto, o Pierre e o Michael Leite. É. Olha lá, olha lá. É. E eles são da mesma categoria? É. Porque a gente vê que o Vinicius é mais pesado do que o Diogo, né? É, o Diogo... Precisa ser muito rápido pra ir nas pernas, né, velho? É. Ó, aí, ó. Se pegar as costas, é uma situação ruim pro Diogo. É. Tá quase pegando. É o Diogo de calção azul. É. Só pra que vocês em casa percebam aí. Aí ele fez a mochila. É. É, ele fez a mochila, mas não botou os ganchos. É, tá. Tem dois ganchos. É, tem dois ganchos. É. Tem dois ganchos. É, o Zanon sabe tudo. Tá tentando o Mataleno? É. Já tá... Hã? Já tá encaixadinho. Tá encaixado o Mataleno. Agora não tem mais esse. Aí vai ser difícil. E aí, o Diogo. Tá vendo? Não tem como. Aí o diafragma já fecha. É. Já não vem mais. A cabeça já não pensa mais. É. O oxigênio. E eles querem luta. Não. Você pensa o que? Aí, ó. Olha lá. O Nenão já tá cansado. O Nenão só de olhar já tá cansado. Mas tá... É o que os caras gostam de fazer, né, pô? É isso aí, cara. Olha aí. Esse é o chute rodado. Chute rodado. Esse é o chute rodado. Olha lá, Edson Barbosa. E aquele, o... Aquele do Segal? O chute do Segal. É, o de frente. O de frente. E derrubou o Vitor Belfort. Do Anderson Silva. Tenta fazer, Vinícius, o chute. Só pra gente ver mais ou menos como que é a técnica do chute. Aquele chute do Anderson Silva. Vai lá, Edson. O chute de frente. É esse aí. Aí, ó. É pega na... Vem no queixo. Pega na ponta do queixo. É. É. É difícil de pegar, mas quando pega, abecilho. A defesa desse chute, como que é? Como que é? Ah, tá. Retirar. Retirar ou sair do radiação. É. Entendi. E dá pra perceber a hora que vem o chute, não? Às vezes, não, né? Não dá tempo, né? É. Que nem o chute que o Belfort levou, não deu nem tempo de ver, né? Aquele foi muito rápido, é. E esse chute, esse chute na perna, é um negócio que, assim, não vai definir a luta. Mas ele vai minando o carro. É, vai minando que chega uma hora que você não tem o apoio mais no chão. Vai minando. Vai tendo aquele famoso Paulistinha, né? É. É, tipo Paulistinha. Aí, ó. Aí, você vale o soco, né? Passou a guarda. Passou a guarda quando ele tá nessa situação do lado dele aqui, ó. Que pra ele bater aqui é muito bom, pra dar cotovelada, pra dar soco. Né? A situação do Vinícius ali tá muito boa em relação ao Diogo ali. Beto, eu tenho uma curiosidade. Você não acha que a cotovelada ali tem que ser banida? A cotovelada? A cotovelada pegou. Ela não tinha que ser banida, cara? Então, eu não sei porque, assim, se banha a cotovelada. Porque o cara pode dar a joelhada também. Ajoelhada é um golpe forte. Tanto quanto a cotovelada. É, mas o cara pode segurar na cabeça e dar uma ajoelhada. Entendeu? Então, eu acho que pra ser MMA, eu acho que deveria ter cotovelada, sim. É? Por mim, eu acho que pode deixar. Puta, eu acho que é muito pesado. É, não, o cara tem que bater, desiste. É. Aí a gente continua vendo ainda a apresentação do Vinícius, né? De short branco e o Diogo de short azul. Beleza. Aí, ó. Muito bom, muito bom. Essa frente até entrou. Aí, ó. Essa entrada. Essa foi. Aí ele defendeu, né? O Diogo defendeu. Agora pro Vinícius bater aqui é uma situação ótima. Porque ele tá matando o quadril dele com a mão esquerda e a perna aqui com o joelho esquerdo. Agora ele pode bater à vontade aqui, ó. Ó, aqui botou pra baixo. E aí vai minando, vai minando, né? E a orelha vai virando repolho, ó. É. A orelha vai virando repolho. É de tanto esfregado o chão. Ele tá ensaiando o katagatame aí, ó. É, ué. Olha aí pra bater a situação dele que deu. Ah, tá. É, aí, ó. Né? E com a cabeça ele vai metendo uma pressão ali na cara dele também que é uma situação ruim, ele ficar aqui embaixo. Entendi. Ó, entrou o katagatame. Aí ele não conseguiu porque ele não acabou não indo pro lado. Aí vai pro material normal ou pra um... Pegou as costas, né? É, eu vejo o quê? Quando você falou... Aí, ó. Aí, tchau, né? Ele defende ali, mas tem uma situação ali que não... Aí. Pronto. Aí não tem jeito. Ó lá, aí bateu. Tchau, senhora. Quebra a tróclea. É. É, né? Que faz o movimento aqui, ó, do braço. Vai ficar um tempo sem escrever. Tá bem, tá bom, tá bom. Foi muito bom, muito bom, Jair. Muito bom mesmo. Legal. Legal. Claro bem. Obrigado. Obrigado. Valeu. Valeu, cara. Que você tem que fazer movimentos diferentes com uma mão e movimento com a outra. E aí eu percebi que ele faz a coordenação das mãos e das pernas. É, é um conjunto. Para poder, para poder finalizar. E aí, Zenão, eu acho melhor... Eu quero saber o seguinte. Vocês esperam o dia chegar lá? Com certeza. Com certeza. Com os Estados Unidos. Todo atleta almeja, né? É. Um contrato lá com o cara, lá com o careca. Com o Dona White. Dona White, que é o cara. Eu, o Diogo, todos nós... São novos, né? Eu tenho 25, eu tenho 4 anos. 25? 20 anos. 20 anos. Aí, jovenzinho ainda. Tem muita coisa pela frente. Peso? É. Eu tenho 70, mas eu vou para 61. É, tá certo. É que eles estão sem microfone, não dá para falar muito, Zé. Um abaixo? É. Abaixo. Mas legal. Vinícius, obrigado. Diogo, muito obrigado. Beleza. Sucesso para vocês. A gente fica muito agradecido a presença aqui, essa demonstração para a gente também com o Beto. Bom, vamos então para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente vem com o último bloco aqui da Fight Fitness Alliance, né? Que é a academia que apoia aqui o Vinícius, o Diogo e também o Beto, onde eles treinam. E, gentilmente, né? Atrapalhamos um pouquinho o treino, mas eles suaram já um pouquinho, tá bom? Suaram, já foi entretenido e bom. Eu já estava aqui já meio... Tá bom. O intervalo é muito rápido. A gente volta já com o Século XXI Esporte. Até já.